E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui comentando o nosso último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo na maneira de ver como um manual da vida e do viver. E você, se você tem uma colocação, uma pergunta ou quer fazer algum comentário, é só falar com a gente pelo WhatsApp, é direto. Aqui é 11, que é a região de São Paulo, 9, 9643-3827. 9, 9643-3827. E também vamos lembrar vocês que nós também temos o Clube Amigos da Boa Nova, que você pode participar ativamente dele, sendo sócio e ganhando uma série de promoções que o Clube Amigos nos oferece, ou simplesmente querendo, se você quiser contribuir ou indicar para nós, quem está procurando alguém para contribuir e não sabe. Indique o Clube Amigos da Boa Nova, que ajuda a manter toda essa fundação Inspirida Antel Luiz em funcionamento, tanto na rádio como na TV. O telefone para você se inscrever ou dar a sua dica é 0800-1218-38. E com isso você está ajudando a manter a palavra que esclarece e os veículos de comunicação funcionando. E já falando do WhatsApp, nós temos aqui já dois WhatsApps que chegou para a gente. Uma pessoa nos ligou do Rio de Janeiro, o nome dela é Maria Helena. Ela disse o seguinte, Dr. João Lenço, tudo é em paz? Sim, graças a Deus, obrigado. Espero que o mundo esteja em paz. Como diria Mahatma Gandhi, quando perguntaram para ele qual era o caminho da paz, ele respondeu, não, a paz é o caminho. Então, obrigado por lembrar. Ele diz assim, gostaria da sua opinião. É possível que alguém que tenha sofrido uma intervenção cirúrgica para retirada de tumor no tronco cerebral com uma boa resposta na primeira semana após o procedimento, apresentando suficiência respiratória, passe por procedimentos na traqueia, entre em coma espontaneamente para uma reprogramação no perispírito, a fim de corrigir alguma consequência no organismo? Olha, eu costumo dizer que sob a vontade de Deus, tudo é possível. E mesmo que ocorresse em acidentes de percurso, o que eu acho que isso acontece, é tirado proveito também disso. Nada é de graça, nada é por sorte, nem nada é por azar. Tudo serve a Deus, tudo se aproveita. Pode ser que tenha sido apenas uma evolução ruim de uma cirurgia complicada, que é do tronco cerebral, e que em seguida teve uma evolução ruim, e precisou fazer a tal da tracostomia para que a pessoa pudesse continuar respirando. Lembrando que o tronco cerebral é um dado técnico, é onde regula o batimento cardíaco e a nossa respiração. Quando você faz uma intervenção, o risco é você ter uma parada cardiorrespiratória, antes, durante ou depois da cirurgia. Se acontecer isso, claro que você tem que fazer uma tracostomia para que a pessoa possa continuar respirando e também continuar cuidando. O que está acontecendo, no que eu chamo assim, no mundo paralelo, no mundo astral, ou do perispírito, ou no mundo espiritual, também é levado em consideração. Ou seja, aproveita-se tudo, não tem nada que passe sem aproveitamento, mesmo que seja um acidente de percurso. É lá aproveitado, é lá deslocado o espírito, é conversado com ele, é trabalhado pelo espírito, é feito tudo, não escapa nada, é aproveitamento total. Então, fique tranquilo, que sob a vontade de Deus, tudo serve. Nada é por sorte ou por azar. E temos um outro aqui que veio da Larubia, de Tangará da Serra. Ela diz o seguinte, Dr. João, a sua explicação está maravilhosa. Cada dia me fortalece mais os ensinamentos da TV Mundo Maior. Então, realmente, a gente agradece a TV Mundo Maior. Eu sou mais um dos que falam, e eu só falo, é vocês que escutam. E é mais importante quem escuta do que quem fala, porque a minha orelha aqui está bem pertinho da minha boca, esse é um chavão espírita que eu estou fazendo. Porém, quem escuta tem alguma coisa dentro que acende, e essa é a nossa proposta. É levar a palavra que ilumina, levar a palavra que liberta. E a sua colocação para nós, Larubia, só fortalece a nossa vontade de continuar levando a palavra. E mesmo assim, apesar de eu reconhecer a minha importância, eu não me invaideço disso, porque a vaidade pode nos tirar do caminho certo, e também, se eu ouvir queixas, também pode me desanimar. Eu aceito as colocações e fico carinhosamente retribuindo para você. Obrigado, viu, Nini? E dá um abraço a todo mundo aí de Tangará da Serra, tá bom? Voltando ao nosso capítulo 28, nessa coletânea de preces espíritas, vemos agora preces pelo que já não são da terra, quer dizer, pelos que desencarnaram. É possível, olha lá, está dizendo aqui. Então vamos ver a primeira coisinha que ele fará para a gente. A prece por outra pessoa não pode alterar os designos de Deus, mas pode proporcionar forças, esperança e alívio nas provas. Principalmente quando a gente sabe que aquela pessoa está por algum motivo, temporariamente, vamos dizer assim, desconectada de Deus. Acontece. Algumas pessoas ficam por algum tempo tão imbuídas, tão entretidas ou tão envolvidas com os afazeres do dia a dia que ela dá uma afastadinha de Deus. Ou seja, não é errado isso acontecer. Não, não é errado. Faz parte da vida. Eu até falo às vezes às pessoas, eu já ouvi isso quando eu era mais exagerado, vamos dizer assim, um espírita roxo, do tipo assim, que eu já vi pessoas falando assim e falaram para mim isso. Que eu cheguei em uma casa espírita e falei assim, olha, eu tenho duas horas na terça-feira e duas horas na quinta-feira para vir aqui e ajudar. Aí o dirigente me chamou e ele falou assim, olha, quantas horas você disse que você tem para me poder ver se a gente aproveita aqui? Ele falou, olha, eu tenho duas horas na terça-feira e tenho duas horas na quinta-feira. Ele falou, meu, se você tem duas horas na terça-feira e na quinta-feira, meu, você está precisando descansar, cara. Você só tem quatro horas na semana para fazer alguma coisa que não é obrigação, então vá viver a tua vida. Deus não quer que você pare de viver a sua vida, que você deixe de estudar, deixe de namorar, deixe de casar, deixe de ter filhos, de fazer a sua vida para servir. Porque se a maioria das pessoas estivesse dispensada da vida material, meu, para que encarnar? Não, é importante passar pelo processo. São muitas poucas as pessoas que vêm com uma missão aonde ela vai viver única e exclusivamente a sua vida espiritual. Mas são raras, poucas, e muitas ainda falharam. Então, não seja cruel com você mesmo. E quando você está pedindo por alguém, é a mesma coisa. Lembrar a pessoa que, às vezes, durante um grande sofrimento, ou uma grande dificuldade, ou um medo muito grande, uma doença, ou uma, sei lá, o que esteja acontecendo, orar por ela, não no sentido de falar, está vendo? Você se afastou de Deus, olha que coisa ruim que aconteceu. Não, não é isso. Orar para ela, para que aquele momento, que pode ser um chamamento, um auxílio, para a pessoa perceber alguma coisa, não se transforme em uma revolta, num medo incalculável, num afastamento maior ainda de Deus, ou coisa parecida. Pode. Você não vai poder interceder na vontade de Deus. Porém, pode ajudar o outro a melhorar a maneira pela qual ele se submete à vontade de Deus. Ok? Depois, está ali do lado, eu coloquei no slide um quadrinho em vermelho, que diz o seguinte, Na prece, a concentração é essencial para maximizar nossas potencialidades energéticas de comunicação com o plano espiritual. Então, se você se concentra, alta concentração expande a tua aura, baixa concentração, ela fica do tamanho que é. O que significa isso? O que é se concentrar? Bom, hoje em dia, eu imagino que alguém podia pegar um celular e ficar digitando aqui, passando, falando, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Peraí, peraí. Assim seja, olha, parei. Isso não é se concentrar. Não é também ir na igreja, ficar reparando na roupa dos outros, ou coisa parecida. Por isso que Jesus, naquele trechinho, naquele vídeo que eu coloquei logo no começo, falou, vai para um lugar tranquilo, não precisa a pessoa saber que você está orando. Às vezes, infelizmente, o lugar mais tranquilo que a pessoa consegue é quando ela está no banheiro. Isso se não tiver filho, porque quando tem filho, banheiro não tem porta. Você senta, pum, aparece os três lá para conversar com você. Então, não importa. O momento em que você conseguir se concentrar, significa entrar em contato, aumentar o seu contato consciente com Deus, expande a sua aura, de maneira que ali existe uma potencialização do seu sentimento, que recheia a sua prece, e da ideia que reveste. A ideia leva o conteúdo daquela prece mais longe e de maneira mais efetiva, quanto mais concentrado você estiver. Essa é a nossa proposta de Jesus. E a gente for ver também embaixo, existe uma colocação aí. Os espíritos se sensibilizam com a lembrança dos que lhe foram parentes e amigos, mesmo os sofredores. Claro, eu duvido que entre nós aqui no planeta Terra não tenham, todos nós não sejamos sofredores. sofremos o quê? Dor? Não, sofremos o processo do crescimento espiritual, que muitas vezes é mais ou menos penoso, trabalhoso, difícil. Porém, dependendo de onde a gente estiver, não é legal receber um telefonema, você está lá, numa prova difícil, estudando, vai para amanhã fazer uma prova difícil, alguém te ligou, olha, mano, estou te ligando porque você quer fazer uma prova, tudo de bom para você, estou torcendo para você. Pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo celular. Orar para quem está desencarnado e que está lá numa situação de dúvida, de medo, ou de situação difícil, também é um telefonema. Talvez não venha com nome, endereço e não dê para responder para um zap espiritual, mas a sensação de alívio ou de uma lembrança, do tipo assim, puxa, não sei por que agora aqui no meio do umbral eu lembrei da minha mãe rezando um pai nosso. Isso me trouxe um estado tão bem que eu vi uma pontinha de luz ali, eu vou lá ver o que é. É assim que funciona, ok? Não tem nada de misterioso, não tem nada de mágico, não é magia, orar não é magia. Volto a falar, é emitir pensamentos que é uma ideia que reveste com um recheio cheio de sentimento. se for amor e que muita concentração não só chega lá como vai ser efetivo. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já para o nosso último bloco. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.